Eu ouvi alguém dizendo que tava com saudade de vlog, de arrume-se comigo, tcharam! Pois então sim, bora! Eu ia gravar só um arrume-se comigo, mas eu tô indo lá numa loja escolher minha roupa, então eu vou gravar já o dia todo pra vocês, combinado? Se vocês gostam de vídeo assim, já senta o dedão no like que eu faço mais vezes, combinado? É esse o meu termômetro, hein? Vocês me contando aqui nos comentários e os likes, então vamos lá! Hoje vai ter uma festa de 10 anos da MZ Creators, que é a minha assessoria, que tem um time de influenciadoras, eu sou uma delas, e o tema, não é o tema, o dress code da festa é preto ou brilho, e aí o brilho pode ser de qualquer cor. Eu tinha esse vestido, tinha não, eu tenho, né? Esse vestido aqui, olha que maravilhoso, ele é da Shein, tá? Ele é belíssimo, eu comprei no G, porque eu ficava com medo de ficar curto, assim. E ele veste muito bem, ele fica um pouco mais comprido do que eu gostaria, mas fica legal. Só que, eu acho que a maioria das pessoas vão de preto ou um preto com brilho. E aí, conversando com a Mari, ela falou assim, Jana, o que você acha de você ir colorida, assim, com brilho colorido? Pensei, hum, então vamos atrás de um look. Tô indo lá na Dopes agora, ver se eu acho alguma coisa, se não, eu vou com esse. Então, simbora. Meu lookinho de agora é este. Coloquei até uma sandalinha, ó, nem costumo usar tanto, assim, no dia a dia. Eu sou muito do tênis, muito do confortável. Coloquei essa jaquetinha, porque tá fresquinha aqui em São Paulo. E simbora. E pra quem tava com saudade dessa mocinha nos vídeos, ela tá puta, porque não tem creche essa semana. Aí, ela atrás do Thiago. Ô, pancinha, hoje não tem. Não. Pô, é sacanagem, né? Socorro! Como é que é, amor? Charlinha da roupa. Falou demais, né, pança? Ai, você é tão linda. Tá com uma remela aqui, ó. Deixa eu tirar. Pronto. Linda. A galera tava com saudade. Tão pedindo muito de você. Que eu não faço vlog e aí você não aparece, né, senhora? O Romeuzinho tá aqui, ó. Todo esticadão. Só na preguiça. Não pode falar com ele, que a ciumenta já vem. Nunca vi. Você não gosta? E o Chiva aqui na nossa cama, que a gente nem arrumou. Ai, meu Deus. Sim, ele ocupa quase o meu espaço todo. Mas sim, bora. Já tô aqui na Dolpes. E eu escolhi alguns assim, ó. Com brilho. Para provar. Bem coloridos. Olha esse, que lindo. E aí, tem esses daqui também, ó. Esse daqui eu achei muito bonito. Mas eu acho que vai ficar curto. Porque ele tem um brilhinho, tá vendo? Conforme bate a luz. E tem vários outros, né? Eu nunca peguei um vestido com brilho aqui, porque não era ocasião. Mas... Ai, que lindo! Nossa, eu amei esse daqui. Bom, vou provar e vou mostrando pra vocês. Ó, o primeiro que eu provei é esse rosa. Eu gostei bastante, viu? Ele vestiu super bem. Ficou lindo. E eu vou provar agora o mesmo, só que no azul. Mas o rosa tá tão lindo, né? Nossa, eu amei muito. O mesmo vestido, ó. Um azul. Olha que coisa mais linda. Porque é um azul meio fruta cor, né? Eu gostei, viu? E agora eu vou provar um outro. Provei agora este verde. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar as costas pra vocês. Ops. Sim. Lindo, né? Mas eu acho que eu não amo essa cor. Só que ele tem nesse mesmo tom do outro que eu provei. Então eu vou colocar esse. Não lembro se eu mostrei pra vocês dessa cor. Que é o mesmo do verde. É o mesmo modelo, só em outra cor. Tiago disse que o favorito é? O verde. O verde. De todos que eu provei, ele gostou mais do verde. Gente, nunca me imaginei usando aquele tom de verde. Mas pode ser uma primeira vez, né? Ai, não sei. Ai, não sei. Que dúvida cruel. Look escolhido. Já tô em casa e vou começar a me arrumar. Comenta aqui qual dos vestidos você acha que eu escolhi. E se você já sabe qual eu escolhi, comenta qual você mais gostou. Let's go. Não liguem a bagunça. Vou começar passando o primer. Vou usar esse daqui da Smashbox. Gente, faz alguns meses que a minha vida está na loucura. Nossa, tem uma remela aqui. E quando eu digo loucura, eu digo assim. Tipo, muito trabalho. E eu acabo... Eu sou assim, tá? Eu acabo priorizando tudo em relação ao meu trabalho. E as outras áreas da minha vida ficam um pouco mais caídas, digamos assim. Uma delas é a organização da casa. Gente, tá um caos. Um caos. Eu vou começar passando esse corretivo da Rem Beauty. Eu tô amando usar ele. Eu tenho... Eles me moleram duas cores, né? A Light 6N. Eu tenho uma aqui em casa e uma no estúdio. Então, eu gosto de passar antes da base. Bem aqui na olheira pra camuflar primeiro. E também nas manchinhas. Eu já aproveito e passo. A festa que eu vou hoje... Eu expliquei, né? No início do vídeo. É da minha assessoria. O que uma assessoria faz? É quem cuida da parte comercial, sabe? Do meu trabalho. Então, a Mari Zanin é super minha amiga. Eu tô no casting desde que começou. Porque eu tô... Eu tenho 10 anos também, né? De internet. E quando ela tava criando um casting, ela entrou em contato comigo. Foi quando eu era colaboradora de moda e unhas lá no blog da Pripoca. Quem aí lembra? Quem aí é dessa época? Já vou pra base, tá? Vou passar essa da Xiseido, que é simplesmente perfeita. É a Synchro Skin Radiant Lifting. Essa aqui é na cor 130 opal. Enfim. Então, eu sou amiga da Mari desde quando eu comecei na internet. E hoje, a MZ tá completando 10 anos. E assim, tem um time gigante de influenciadoras que ela cuida. Ela tem um time também que cuidam dessas influções de fechar trabalho, de tocar ação, né? Porque a gente não fala diretamente com as marcas. Quem fala é a nossa assessoria. Só chega direto o nosso briefing, coisas assim, entendeu? E eles são assim, topíssimos. Eu ainda não faço ideia do que eu vou usar. Poxa, eu tô triste porque eu devia ter trazido, que eu achei que eu ia pro estúdio hoje. Mas eu já acabei não indo. Eu devia ter trazido aquela paleta dada nesse Amiric, sabe? Uma que eu comprei lá em Nova York, que ela é toda cheia de glitter, brilho. Não é brilho, sombras cromadas, blue chrome, sabe? Nossa, tem uma sombra que ia ficar perfeito pra esse look. Aí acabou que eu não tenho muita coisa aqui. Tô triste. Esse é o lado negativo de ter o estúdio em outro lugar, sabe? Bem chique. Eu desci com a base até aqui embaixo. Agora eu vou trazer mais um pouquinho de corretivo bem aqui. Vocês viram que eu tô com roxo? É do crossfit. Virei crossfiteira, gente. Quem aí me acompanha nos stories? Eu sei que tem muita gente que só acompanha aqui no YouTube, né? Quer dizer, eu acho, pelo menos. Volta e meia eu recebo algum comentário quando eu falo pra ir lá no meu Instagram. Eu recebo um comentário assim, Ai, Jana, não tenho Insta. Pois então, virei crossfiteira. É muito bom esses vídeos de alfimismo comigo que a gente coloca fofoca em dia, né? Eu vou passar mais um pouquinho de corretivo. Agora eu vou usar o Pro Longwear da MAC. Eu uso a cor... Gente, não tá aqui, mas eu acho que é a NC15. Que bizarro. Normalmente fica aqui embaixo, né? Acho que deve ter caído o adesivinho, sei lá. Vou passar um pouquinho aqui de cada lado. Vou selar agora com pó. Peguei o pó da Laura Mercier. Mas voltando sobre o crossfit. Eu tô gostando tanto, sabia? Fazia tempo que eu não fazia algo assim de exercício que eu gostasse tanto. Eu já fui de fazer musculação. Uma época que eu ia todo dia na academia. Quando eu me mudei pra São Paulo, já ficou mais difícil, sabe? Aí eu morava embaixo, em cima na verdade, de uma smart fit, de uma academia, assim. Só que ela era muito pequenininha. Mas, enfim. Aí eu conheci uma professora lá. Que é a Tamire, super querida. E aí eu comecei a fazer personal com ela. E aí era legal, porque só assim eu ia, sabe? Porque eu tinha um compromisso com alguém. Ou seja, eu ia mais por obrigação. Por saber que fazer exercício físico é importante. Mas eu não ia porque eu queria mesmo. Porque eu gostava muito. Às vezes eu ia mais pela fofoca com a Tami. Pra conversar e tudo mais. Então, assim, fazia muito tempo que eu não fazia um exercício por prazer, sabe? E a louca aqui, ó. Ai, todo mundo já vai sair do meu vídeo. Começou a pregar a palavra do crossfit. Tem que sair daqui. Mas é muito doido. Porque quando eu morava lá em Balneário, eu fazia sobrancelha com a Angélica, né? E a Angélica fazia crossfit. E aí ela sempre falava o quanto era incrível. O quanto ela gostava. O quanto... Ai, era legal, assim. Porque não é a mesma coisa todo dia, né? Cada dia é uma aula diferente. É dinâmico. Porque você encontra várias pessoas também. E eu pensava, ah, tá legal. Mas isso não é pra mim. Aí, enfim. Chegou a pandemia. Parei de treinar na academia, né? E daí fiquei bem parada. Até fazia uns treinos em casa. Comprei um monte de coisa. Elástico. A gente comprou até air bike. Que é uma bike que se usa no crossfit. Que ela... É o terror. É horrível. Mas foi o Thiago que quis comprar. Mas a gente nem usava tanto, sabe? Acho que o que eu mais usei, a minha compra mais útil. Em termos de coisas pra exercícios durante toda a pandemia. Foi a minha cama elástica. O meu jump. Nossa. Eu fiz várias aulas, viu? Eu colocava as aulas da Tati. Esqueci o sobrenome dela. No YouTube. Nossa. Eu me acabava. Eu amava. Aí, enfim. Quando as coisas começaram a querer voltar um pouco ao normal. Aí o Thiago começou a procurar alguma coisa aqui por perto pra gente fazer. E aí ele encontrou esse box de crossfit. Ele falou, ah, vamos fazer. Eu falei... Óbvio que não, né? Olha a minha cara de que vai fazer crossfit. Aí pensei, ah, tá. Vamos lá fazer essas aulas experimentais. Aí ver qual é. Mas assim, eu sempre tive um preconceito. Assim, com crossfit. Eu achava que as pessoas se machucavam muito. Eu achava que eu não ia saber fazer as coisas. Que era pesado demais. Coisas assim, sabe? E aí quando eu comecei a treinar lá. Eu percebi que assim... Não é porque as pessoas... Tem pessoas que pegam muito peso. Ou que fazem alguma coisa super avançada. Que você vai fazer a mesma coisa. Não. Tudo tem adaptações, sabe? Então... Tem muito exercício que até hoje eu não sei fazer. E existem adaptações pra isso, sabe? Você vai adaptando também o quanto você consegue pesar. O quanto você consegue pegar de peso. Coisas assim. E acaba sendo muito legal. Porque todo dia é uma superação, sabe? E você acha que você não vai conseguir fazer um mod. Que tipo... É uma combinação de exercícios do dia. E como se fosse o treino do dia, né? E sempre você acaba se superando. E eu aprendi muito que no crossfit. A sua cabeça é que... É a sua maior inimiga, sabia? Nossa, é muito doido isso. Mas enfim. Eu não quero ser a chata do crossfit. Que fica pregando a palavra do crossfit. Eu sei que isso é muito chato. Só tô contando mesmo um pouquinho mais. Porque eu compartilho bastante nos meus stories. Mas eu nunca falei muito sobre, né? Enfim, tem me feito muito bem. Assim, eu acho que principalmente mentalmente, sabe? Todo dia, tipo assim... Eu volto pra casa mais animada. Eu vou treinar todos os dias às sete da manhã. E nem todo dia é fácil acordar. Vários dias, tipo assim... Ai, eu quero ficar dormindo, sabe? No começo foi super difícil de pegar o ritmo. Principalmente depois que a gente voltou. Ali de lua de mel. Aí teve outras viagens. Foi bem difícil voltar a pegar o ritmo. Mas quando pega, é muito legal, assim... Ai, toda evolução, sabe? Acompanhar a evolução. Ver coisas que eu não fazia antes e que hoje eu faço. Enfim, tá sendo bem legal. E como eu falei pra vocês, pra cabeça também muito bom. Porque aí você chega em casa super empolgada. Porque você conseguiu fazer alguma coisa. Ou porque você viu que você poderia fazer mais. E aí você quer tentar mais pros próximos dias. Enfim. Tô gostando muito. Tenho me feito muito, muito bem. E eu tô indo treinar todos os dias, praticamente. Até de sábado, sabe? Provavelmente amanhã eu não vou treinar. Ou talvez eu vá treinar em um horário diferente. Tipo meio-dia. Talvez. Depende do meu trabalho. De quanto que eu tenho de trabalho pra entregar. O quanto eu tô atrasada com os meus conteúdos aqui. Mas enfim. Fiz contorno com o contorno da Bruna Tavares. O que eu tenho aqui em casa é na cor Brown Sugar. Mas o meu favorito é o Taupe Chic, tá? E eu ainda tenho a embalagem antiga dela. A Bru talvez vá nessa festa de hoje. E tipo, mudou muito a coisa em mim, assim, sabe? Até no sentido de alimentação. De tipo, prestar mais atenção nas coisas que come. Mas pra... Porque eu sei que vai fazer diferença quando eu for treinar, sabe? Esse último final de semana eu fui assistir minhas colegas de crossfit. Um campeonato de crossfit. Ai, gente. Eu tô nesse nível, tá? Por essa a gente não esperava, né? Mas eu ainda sou uma boa pessoa. Tô brincando. É zoeira. Vou pra sobrancelha. Sei lá por quê. Se normalmente eu vou pro blush, né? Mas enfim. Vou usar esse lápis da Benefit. Que é tudo. Precisely My Brown Pencil. Esse daqui, cada hora eu uso uma cor diferente. Esse daqui é o 3.5. Preenchi. Agora eu vou passar esse gelzinho. Cara, esse gel da Benefit. É muito bom. Ele deixa a sobrancelha no lugar, tá? Ele é maravilhoso. Ele é transparente. O nome é 24 Horas Brown Setter. E ele tem uma parte mais achatadinha que você pode vir, ó. E deixar a sobrancelha tinindo. Agora de blush, eu vou usar um blush da Avon. Que ele é muito bonito. Na cor Malva. Olha só isso. Eu nem sei se continua essa embalagem de blushes da Avon. Mas essa cor é muito linda. Olha essa pele. Acho que tá estourando muito, né? Não sei. Mas tá muito bonita. Muito bonita. Ah, já vou passar um pouco de fixador. Peguei o All Nighter da Urban Decay. Pra adorar All Nighter. Eu não faço a menor ideia do que fazer no meu cabelo. Eu ia fazer lá no salão, no Sandro. Mas hoje é terça-feira. Ele não tá lá hoje. Então eu vou ter que me virar nos 30, entendeu? E eu pra cabelo não sou muito boa. E eu não sei. Não faço a menor ideia do que fazer. Tô pensando o que que eu vou fazer no olho. Tem essas duas opções de glitter. Eu acho que eu vou nessa aqui, ó. Tá muito bonita. Tá muito linda. É dessa paleta aqui, ó. Da Colourpop. Beach com Colourpop. Bom. Vou começar. Acho que eu vou acabar usando só essa paleta. Eu vou começar com esse tom aqui, ó. Se chama Jelly Baby. Eu vou passar meio que em toda a pálpebra. Priorizando aqui no côncavo, ó. Eu achei que ela ficou com um fundo muito de vermelho. Não é bem isso que eu queria. Mas segue o baile. Eu vou passar por cima agora essa sombra que se chama Popping. Que ela tem um fundinho mais roxo. Vou deixar tudo bem esfumado. Ó, ele ficou assim. Parece um tom de vinho, né? E aí agora... Será que eu já venho com essa sombra? Eu passo mais alguma coisa? Estou em dúvida. Eu não sei ainda. Pera aí. Deixa eu pensar. Três mil anos depois. Ai, gente. Acho que é isso mesmo. Bora tacar brilho. Vou usar a cor Gumdrop. Acho que é isso. Gumdrop. Olha que linda. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou toda brilhando, gente. No vestido e na noite. Essa sombra é perfeita. Ela já vem com uma colinha, sabe? Ai, não precisa de muito. Pra ela ficar maravilhosa. Diga. Dá um alô aqui. Alô. Com o pincel, eu estou tentando dar um acabamento aqui. Mas nada melhor que o dedo, viu? Caraca. Que linda essa sombra. Olha isso. Meu Deus. Será que não é muito exagero? Brilho no olho. Brilho no vestido. Ah, foda-se. Foda-se, cara. Olha como ficou nos dois olhos. Agora, acho que eu vou... Eu não ia usar... Passar delineador. Mas eu vou. Vou. Ou será que eu só coloco um cilhão? Se bem que eu não sei se eu tenho cilhão aqui. Acho que os cílios que eu tenho aqui... Nossa, gente. Gente, acabei de ver uma coisa que eu nem lembro o que eu tinha nessa paleta. Nossa, eu vou usar esse iluminador, eu acho. Eu tenho que passar mais desse blush. Acho que já tá bem forte o blush, né, Janaína? É, os cílios que eu tenho aqui... Eles não são muito potentes. Acho que eu vou... Fazer um puxadinho aqui, ó. Já que eu vou colar cílios. Vou fazer esse cantinho interno aqui, ó. Com o delineador. Eu acho que meu delineado vai ser assim. E aí, deixa eu ver se eu tenho lápis preto aqui. Tenho esse do Bote. Tenho da Avon também. Porque eu queria passar aqui assim, ó. Ai, não sei como é que vai ser. Ó, ficou um delineado bem fininho. E vai ser assim. Vou colar cílios e é isso. Sim, descolei os cílios. Passei máscara. Nos lábios eu vou passar um lip tint. Eu tô usando o da Boca Rosa. Só pra deixar a boquinha mais rosada mesmo. Vou passar um lápis nude ao redor. Esse lápis que eu tô usando é o da RK. Ultra Easy Lip Liner. Na cor nude rosê. Que lápis maravilhoso. E aí eu venho com o Diamond Bomb da Rihanna na frente. E eu até ia passar o Diamond Bomb de iluminador também. Mas eu acho ele muito brilho. Brilho, tipo, partícula de brilho mais grossa, sabe? Então eu vou usar esse da Vizela. Glow Gang. Esse também tem o brilho bem intenso. Mas as partículas são bem fininhas. Aqui. Então eu acho um pouco mais sutil. Ai, gente. Tá se aproximando a hora que eu tenho que fazer o meu cabelo. Eu não sei o que eu vou fazer. Ó, vou passar um pouco de iluminador. Eita, foi demais. Eu não gosto de muito iluminador aqui no colo. Porque senão fica parecendo que eu sou um boneco de cera. Foi um pouquinho só. E a make está finalizada. Agora chegou o momento do cabelo mesmo. Socorro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar umas inspirações na internet. Pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Duas horas depois. Bom, já liguei uma chapinha. Já sabemos que vou de cabelo liso. Então, olha o meu pente que profissional. Na verdade, ele é do Thiago. Ai, gente. Vou tentar fazer um negócio aqui. Não é nada demais, tá? Mas eu vou separar uma mecha. Eu dividi meu cabelo no meio. Vou separar essa mecha daqui. E eu queria, tipo assim, grudar ela na cabeça. Entendeu? Fazer ela mais larga. Eu, uma vez, fiz esse penteado. Só que eu fiz meio que de qualquer jeito, né? Não que dessa vez eu tenha muito jeito. E aí, eu vou fixar isso com o fixador. Porém, eu queria prender ela aqui atrás. E eu acho que eu vou usar... Ó, vou pegar um elásticozinho. E vou prender aqui. Qualquer dia, eu vou perguntar pro Sandro como que ele faria esse penteado. Pra eu aprender. Ó, prendi aqui atrás. Fica bem preso. Aí, ele fica assim, mais ou menos. O cabelo, tá vendo? Acho chique. Vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Mais ou menos, ó. Com a mesma quantidade de cabelo. Ó, tá vendo? Eu dividi a mecha. Coloco o restante do cabelo todo pra trás. Aí, eu penteio bem. Aqui, eu tenho que ter mais cuidado, porque eu tenho um redemoinho. Pronto. Deixo ele bem justo. Passo por trás da orelha. E aí, agora eu pego uma mechinha, ó. Daqui de trás. Que seja bem colada. Aqui nesse couro cabeludo. E com... Um elásticozinho. Eu amarro. Eu senti que o outro lado ficou melhor preso. Aí, ó. O que que eu faço? Eu vou prender esse cabelo só pra ele não pegar no que eu vou fazer agora. E agora é a hora da mágica. Ó. Vou pegar um spray fixador de cabelo. Comprei o mesmo que eles usam lá no salão do Sandro, ó. É dessa marca Sebastian. Professional Sebastian. Acho que é isso. E aí, ó. Eu protejo aqui assim. E passo o fixador. O truque é você vir com o pente. E ir ajustando. Vou fazer de novo. Venho com o pente. E deixo bem lambido. Tá vendo? Claramente estou precisando de um pente. Não é mesmo? Eu prefiro não comentar. Ó a diferença desse lado pra esse lado. Aqui assim, perto da orelha, ele ficou mais acumuladinho, né? Mas não tem problema porque o meu cabelo vai vir por cima depois. Agora desse outro lado é a mesma coisa, tá? Vou proteger aqui o resto do meu cabelo. Tudo na minha cara. E vou fazendo. Ó, moldando aqui, ó. Pra ele ficar bem liso, chapado. Tá vendo? Tá vendo como ele fica bem chapadão aqui na frente? Agora eu solto o restante do meu cabelo. Aqui, ó. A gente pode pegar e desfiar um pouco pra ele ficar tipo um topetinho aqui assim, ó. Ia ficar legal, né? Eu esquentei a minha chapinha. Eu vou só passar um pouco. Olha, eu peguei uma mecha só aqui atrás. Eu vou desfiar um pouco essa mecha. Será que eu sei fazer isso com esse tênis maravilhoso que eu tenho? Ó, eu vou desfiar um pouco aqui. Quero ver desembarassar depois isso. Eu acho que eu tenho que passar um fixador aqui, né? Será? Gente, tô me sentindo sambro. Não sei o que eu tô fazendo. Não sei o que eu tô fazendo. Mas eu tô me sentindo uma profissional. Nem tô vendo o que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo? Socorro, Deus. Ficou uma grande bosta. Agora meu cabelo está todo enusado aqui. E não façam, meninas. Está uma maçaroca aqui em cima. Porque eu passei o fixador e não ficou o topetinho. Ai, gente. A vida da blogueira que eu... Ai, eu tô brincando. Ai, que vida difícil. Agora eu queria de volta. Meu cabelo é dividido no meio. Se eu pentear. Ah, se eu pentear, volta. O que quer dizer? Acho que consegui, gente. Acho que consegui. Então a gente volta pro cabelo repartido ao meio. Cabelo solto de prancha. E vai ficar assim. Estou pronta. Vou mostrar meu look. E tcharam! O vestido que eu escolhi foi esse aqui, gente. Eu tô apaixonada. Ele é muito lindo. Tem de outras cores também. Vou deixar o link aí. Porque a Dolpes entrega pra todo o Brasil, tá? Vou deixar o link desse específico. Mas também tem o verde. Tem, acho que, algumas outras cores. Tá muito lindo, né? Tô pronta. Agora partiu. E clica no gostei se você quer mais vídeos assim aqui no canal. Me conta o que você achou da make. O que você achou do vestido. Se você acertou. Eu vou passar um perfuminho agora. Agora vou usar meu idole. E agora sim, tô indo. Beijo!